Você sabia que existem outras leis que protegem as mulheres para além da lei Maria da Penha? Pois bem, nós temos várias leis e a legislação brasileira tem avançado muito nesse sentido. A lei do minuto seguinte, por exemplo, que é uma lei de 2013, já de 2013, que prevê um atendimento imediato a toda e qualquer mulher que for vítima de uma violência sexual, uma violência sexual, diga-se, um ato sexual não com sentido, e que, portanto, ela terá que ser obrigatoriamente atendida em qualquer unidade, qualquer hospital do SUS, em qualquer unidade do sistema único de saúde, de modo efetivo e rápido, para fazer aí uma profilaxia, para evitar doenças sexualmente transmissíveis e outras situações como essa. Também existem a lei da importunação sexual, que são casos onde a mulher é assediada de uma forma mais contundente, como uma passada de mão, um empurrão, um agarrão, geralmente que ocorre nos carnavais e em festas onde tem uma grande aglomeração de pessoas. Também nós temos a lei do stalking, que é uma lei recente que prevê a condenação, uma punição de pessoas que perseguem, tanto no modo virtual, quanto no modo presencial, outras pessoas. Importante, a lei do stalking não só beneficia mulheres, é uma lei que prevê o cuidado e o amparo de todo aquele que se sentir perseguido. Mas é importante lembrar que todas essas leis que têm avançado na nossa legislação, elas têm como foco as mulheres, porque ainda são, continuam sendo, infelizmente, as maiores vítimas. E a violência, o assédio contra mulheres, não escolhe raça, não escolhe credo, não escolhe origem, não escolhe classe social. Toda e qualquer mulher, independentemente da idade, também é importante dizer, infelizmente, continua sendo vítima de violência contra mulheres. Inclusive, mulheres trans. As mulheres trans, elas têm o direito de se utilizar de todos esses mecanismos, como, por exemplo, a lei Maria da Penha, para fazer denúncias de violência contra a mulher. No site do Observatório de Violência da Alesc, você encontra mais esclarecimentos sobre essas leis citadas e outras, assim como canais de denúncia. Denuncie. Não se cale.